Então, isso aí é a pergunta que tem que ser respondida. Existe alguma possibilidade do trabalhador, ao manusear esse produto, ele respirar ele? Então, a primeira pergunta é independente. Ele pode ser um gás, ele pode ser um vapor, ele pode ser um líquido, ele pode ser um sólido. Existe a possibilidade de inalar? Então, primeira coisa, quando a gente está falando de sólidos, no podcast passado, a gente falou da FISP, vai lá no item 9, tem as propriedades fisicoquímicas do material. Ele vai falar se ele é um líquido, um sólido, um gás, um vapor e etc. Então, vai, olha lá, se tiver escrito que é um sólido, então, a primeira coisa, você tem que olhar. Esse sólido, do jeito que ele é utilizado, ele sai daquele lugarzinho e vai para o ar? E nem sempre é visível, isso é um confundido demais, principalmente sólido, você diz, ah, não vi nada, não tem poeira, não tem, não, não é bem assim. Pode ser que ele vá para o ar de outra forma, por exemplo, o processo de aquecimento de metais, você gera os fumos, às vezes você não vai conseguir ver esse particular do suspenso, mas ele está lá. Então, a forma que ele é utilizado gera um particular disperso. Essa é a primeira pergunta, quando eu estou falando de sólidos. Quando eu estou falando de líquidos, aí entram dois conceitos. Pressão de vapor, que é a volatilidade dele, que aí a gente vai ver, esse líquido tende a evaporar? Se ele tende a evaporar, há uma possibilidade de exposição que eu tenho que considerar. Ou se não, a evaporação dele é muito baixa e etc. Então, a pergunta, de novo, que você tem que fazer. Quando ele é utilizado, gera pequenas gotículas de líquido aerodesperso? Então, é sempre assim que a gente vai fazer. E o gás e os vapores é a mesma coisa. Eles são liberados. E qual magnitude? Então, é olhar as propriedades e ver. Olhem a operação. E vejam se na operação ele torna aerodesperso. Eu sempre venho a palavra do inglês, que estão em todos os livros e materiais, airborne. Eu acho que é um disperso mesmo. Não sei se essa é melhor. Eu acho que não é a posição mesmo. É, tipo assim. Então, ele fala assim, as partículas se tornam aerodesperças. Ponto final. E, de novo, vapor, olhem. A gente falou de pressão de vapor aqui. A gente falou de vapor. Falamos. Então, volta lá no podcast em que eu falei de pressão de vapor e vê lá como que a gente faz. Então, você tem que fazer sempre a relação de pressão de vapor, limites de exposição ocupacional, para saber qual que é a magnitude desse líquido, se a quantidade que ele é evapora, pode ultrapassar o limite de exposição ocupacional.